Olhando o nosso apartamento Lembrando aquele momento em que eu trocava O meu vestido de noivado pelo pior Você tocando em meus cabelos, jogando nas costas Marcando aquele momento de felicidade Detalhes que ficam na mente quando a gente gosta Que agora vão se transformando em gotas de saudade Queria ter você comigo num vendaval de sofrimento Do que me ver aqui sozinha neste apartamento Você tocando em meus cabelos, jogando nas costas Marcando aquele momento de felicidade Detalhes que ficam na mente quando a gente gosta Que agora vão se transformando em gotas de saudade Queria ter você comigo num vendaval de sofrimento Do que me ver aqui sozinha neste apartamento Que agora vão se transformando em gotas de saudade